E aí, galerinha, tudo bem? Agora eu vou gravar o vídeo aqui do Clash Royale e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Bora começar. Bora pro primeiro bate, tá ali em dupla. Deixa o like, viu gente? Pra deixar o like, não se esquece de deixar o like. E se inscrever no canal e receber todas as notificações. Todos os vídeos. Vamos começar aqui agora. Carrega! Gente, não se importa o barulho aqui na minha casa. Deixa eu ver se o volume tá bom. Deixa eu ver mais pouco. Tá bom. Deixa eu ouvir mais a minha voz. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Caramba, deixa eu ver mais. Vou colocar minha voz que fez. Deixa eu ver. Nossa, que raro. Tá todo lugar. Nossa, raro. Perderam assim de cara? De vez? Perderam não. Acho que não. Olha que porra. A era que errei. Ficou mal na gente, que errei. E a era. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu não. Nossa, não valeu. Foi muito rápido. Eu vou deixar a internet pra metade. Opa. Eu vou me levar pra vaqueira, não. Vamos agora. Pra outra batalha. Que sabe que tá uma batalha não valeu. Se você quiser baixar o vídeo de Clash Royale, comenta aqui embaixo, e dá o like e se inscreve no canal. Opa. Cavaleiro. E bomba. Esbradagem. Opa. Olha a bruxa. Dá, dá, dá. E isso, meu feteiro. Olha o esteletinho. Olha o truco errado. Opa! Eita! Vai dar uma tira! Isso! Eita! 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 Não impeça! Isso! Isso! Ixi! Agora que eu acho! Deixa eu proteger aqui! Toma! 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 Opa! Fletchando aqui! E agora não tem nada, hein? Opa! 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 Próximo vídeo eu vou com a batalha comum, se você bater a meta de like, a meta de like é 10 mil, 10 mil, se você bater 10 likes para o próximo vídeo eu vou jogar Mario. Opa! 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 Como o cara me deu aqui agora? Tá de boa! É, não tá dando de boa senha, mas... Vai cara! Oxi, o que que eu tenho jogando? Ele é cheio de caracassinhos! Opa! Ai! Ah, não é ela! Puxi, pega o seu paradudo! Ah, lá foi! Puxi, já perdi! Nossa! Nossa! Oh! Estou tudo feito! Ah, barulho! Tudo bem na grande! Opa! 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 Não esquece de deixar o like, gente! Like, like! E se inscrever no canal! E ativo o sininho para você receber todas as notificações! No próximo vídeo, eu também vou jogar com... 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 Um amigo aqui! Uma vizinha! Jogava! Um... Eu e eles vão jogar em dupla! Aí eu gravo! Pra vocês! Nesse vídeo aqui, ó! Vou donar uns... Mais ou menos um... Dez minutos! De vídeo! Eu acho que já são 6 e 20 de vídeo! É! 6 e 20 de vídeo! Agora eu tenho 24! Opa! O cara tem esse aqui aqui! O cara tem esse aqui aqui! O cara tem esse aqui aqui! O cara já começou dando uma poradinha ali! Ai, 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 ai! Nossa! Se o cara te der aqui, que eu tô pensando! Toma! Uuuu! Tá, vai! Bate o meu jogador! Bate o meu jogador! Cara! Burro! O cara do tubo! Tive muito burro! E eu acho que ele... Não! Ai! Tomei! 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 gente eu vou tentar fazer mais vídeo mais longo é que eu tô fazendo um vídeo mais curto tá percebendo isso? também tá fazendo um vídeo mais curto pode pode cuidado que ele ainda... dano no nosso carrinho não dá dano nenhum isso vai dobrar olha que dano bonito daqui olha que dano bonito daqui isso nossa tranquilo olha que mosquete é aqui mostrou a tela ligeira ela esperou os goblins na frente pra mim bonito nossa bom bom chega lá chega lá chega lá tem esse pisque maravilhoso na frente isso eu tô vendo que os caras vão ver lá vai peca vai peca vai isso isso gostei gostei se você tiver mais vídeos como esse deixa aqui nos comentários as dicas eu comecei agora eita eu acho que esse vídeo vai gravar mais que bem eu acho que ela vai gravar mais que bem eu acho que ela vai gravar mais que bem o 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